O que é isso, amiga? Ah, sabe como é, né? O que? Eu não posso estar aparecendo assim, né? Assim como tu tá aqui numa praça, no distanciamento, sentada comigo. Eu sou famosa. Se inventa um de tirar foto, aí já viu, né? É aquele tumulto. Bruna, tu é famosa? Alegria, feitoria. Bruna, tu participou do BBB9. Ninguém lembra nem quem ganhou aquilo lá. Ainda mais tu, que saiu na segunda semana. Bem rejeitada. Claro, é super normal. Acontece direto. Ah, tá. Sei. E outra, né? Se alguém te achar aqui e vir até aqui tirar foto contigo, tu tem mais é que tirar. É tua obrigação. Ou vai bancar a Ludmilla e se fazer de Kátia. Ah, por favor, né? Ali, ó, amiga. Tem gente vindo ali, ó. Eu te falei. Me conheceram, homem. Me conheceram, me conheceram. Me conheceram, amiga. Me conheceram, amiga. Viu? Eu te falei. Não, ele é. Ah, eu não tenho sossego mesmo. Olha o picolé. Não, obrigado. É vendedor de picolé, Bruna. Opa. Ah, não. Mas, ó. Ai, tá vindo, ó. Tá vindo em nossa direção mais um. Ai, que supoco. Ai, é difícil mesmo. Ser famosa é difícil. Ai, amiga, eu vou ter que ir lá. Eu vou ter que ir lá, amiga. Meu Deus, não dá pra ficar um minuto em paz. É triste. Eu vou ter que ir lá, amiga. Não, não é. Não, Bruna. Bruna, volta aqui, Bruna. Algodão doce. Não, obrigado, querido. Bruna, é vendedor de algodão doce. Bruna.